Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canal, Fabrício Pinho. Vou mostrar pra vocês um apartamento aqui duplex, localizado na cidade de Suzano, Vila Urubense. São dois dormitórios e dois banheiros, tem vaga de garagem. Olha essa vista aqui, coisa linda, hein? Lembrando aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos e bora lá conhecer o imóvel. Olha, pessoal, aqui é o hall, né? Vou mostrar pra vocês aqui o apartamento. Um duplex, dois dormitórios, condomínio Lisboa, fica localizado aqui em Suzano. Aqui temos o banheiro social. Olha, olha o banheiro. Aqui tá a cozinha, ó, né? Tá com esse planejado aqui também, lavanderia. A escada aqui que tava pintando, né? Aqui é o bloco do vizinho ali. Aqui temos a sala, né? Olha o tamanho da sala. Sala bem grande. Aqui é a escada, vou mostrar pra vocês lá a parte de cima que tem mais uma sala lá e o terraço, né? Olha só que legal aqui, ó, quarto. Tem um tamanho bem legal. Todo pintado, reformado, coisa linda, hein? Ó. Aqui tá o outro dormitório. São dois dormitórios. Quarto andar, tá? Uma vaga de garagem. Centro de financiamento bancário. Aqui é a vista ali, ó. A portaria, né? Aqueles prédios ali que fica sentindo o centro de Suzano. Vamos conhecer a parte lá de cima, ó. Ó, aqui tá a cozinha, ó. Cozinha o banheiro, porta de entrada. Vamos conhecer lá a parte de cima, ó. Muito legal. Tá bem localizado. Tá num excelente bairro aqui em Suzano. Ó, aqui temos mais um banheiro aqui, ó. Essa parte de cima. Tem essa sala aqui em cima. Olha o tamanho da sala. Ó, vamos ver lá a parte externa lá. Aqui tem o tanque, ó. Aqui tem o telhadinho, ó. Tá coberto. E aqui tem todo esse espaço aqui, ó. Em L. Ó, que espaço gigante, ó. Então vemos, ó. Dá pra vir até aqui, ó. Né? Aqui tá o apartamento do vizinho. Tem a cobertura, duplex, ó. Dois dormitórios. Fica localizado aqui em Suzano. Vila Europeis. Condomínio Lisboa. Ele tá a portaria. É o show de bola. Mercado pertinho. Viu? Muito top aqui, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau.